Ah, o inverno, humm... E no ABC, eu aproveito todas as delícias e ofertas que deixam meu dia mais quentinho. Só nesta terça-dia no ABC tem... Coxa de frango Avivar, pacote, só R$ 3,99 o quilo. Maçã Gala, só R$ 1,69 o quilo. Cerveja Skol, ou Brama Lata, R$ 350 ml, só R$ 1,69. Papel higiênico personal, leve 240 metros, pague 220 metros, só R$ 2,79. ABC, dedicação e compromisso com você.